Alô criançada, eu sou o palhaço Chovetinho e eu estou aqui na Caça Variedades para mostrar os melhores presentes e brinquedos para o dia das crianças. Vem pra cá, pra Caça Variedades. Acerta aqui os melhores preços, é mais barato, é o melhor preço da cidade. Presente para o dia das crianças é na Caça Variedades. Chega pra cá, criançada, que vai acabar. É tudo mais barato, vai acabar. Chega pra cá, vem correndo, vem papai, vem mamãe, que é tudo mais barato. É isso aí, criançada. Vem pra cá, que eu, inclusive aqui, preços baixos, é mais barato. Chega pra cá, presente de qualidade das crianças, é aqui na Caça Variedades. Inclusive, eu já garanti o meu, olha, aqui é tudo mais barato, não é isso? É isso aí, Chovetinho, vem pra cá, papai, mamãe, vem a garantir o presente do seu filho no dia das crianças. É isso aí, todo mundo vai vir pra cá, que aqui é mais barato, é barato de verdade. Tem uma variedade de brinquedos, palhaço Chovetinho, já ganhou meu presente, tchau.